Fala ae galera, beleza? L.Fernando Game pra mais gameplay trazendo hoje novidade no canal NBA Live 2018 Aqui pela primeira vez fazendo um teste aqui da demo desse jogaço que tá muito bonito galera Cê é louco pai, ó, cê é louco, tô entendendo nada Toca aqui pra nós Ae, e é isso aí, deixa seu like, seu favorito Galera, tô com a voz meio zoada Ainda tava meio gripada aí, desculpa, mas o visual, vou mudar a câmera A câmera, sim, pá, é assim, é mais da hora, né? E aí, low, slide, slide, like, bye, slide, slide, slide E é nóis, galera Vamos lá, deixa seu like, seu favorito pra ajudar na navegação do vídeo do canal, é muito importante Uou, moleque Se você quer um treino, tipo, tem que evoluir no jogo, depois eu vou tá tentando trazer uma partida normal aqui Ó, tentei dar um toco, eu sou esse cara aqui, parece comigo Bastante, 2x0 pros caras E é isso aí, compartilhe, se inscreve aí, se for novo no canal Bora, bora lá Vou tentar dar uma assistência aqui Isso Toca de novo Vai, 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 pai Toca aqui, ó Ah, moleque Era pra dar uma enterrada ali, mas muito noob eu, né? Como eu ainda não sei jogar Ele sai jogando aqui numa quadra aqui, não sei da onde Apertando um L em 1, acho Ó Pra dar um toco Não, carai Aí, pega lá a bola Modo difícil, hein, galera Não tô entendendo muito, não Ó Ó Ó Ó, pai, ó Que ponto louco, moleque Primeiro ponto aí da partida Opa Quadrado toma a bola Ele cansa também, né, galera? É isso aí, vai que vai Ó Qual que corre, mano? Nossa, que enterrada louca, hein, galera? Jogo meio que devagarzinho, mas é Nada como É um ritmo bem Mas, mano, como que evoluiu, né? Os jogos de 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 basquete, né, galera? Só poderia ser da EA mesmo EA tá foda De três Vai, de três Ah, pai Vixe Mas tentou, hein, moleque Meio que a voz ainda zoada ainda Aê Seis a quatro pra nós Tamo ganhando Vamos lá Vamos lá Vamos lá tomar a bola Ó De três Isso, moleque Ó, aqui, ó Um mei, pô Ah, moleque Aê Oito a quatro Tamo ganhando, né? Até que não é tão difícil os comandos Ativamente os jogos eram mais difíceis, né? De Os caras tá meio que Não consegui Toco Pega a bola Vai isso Contra-ataque, moleque Aê Bela jogada Saiu da Da minha mão, hein Segurando o L1 aqui Vê que ele vai pra Marcação, né? Muito louco, mano Não deixe Deixar o like Favorito aí, galera Vamos mudar um pouco aí Um esporte no canal É sempre bem-vindo, né? Ai, toma a bola dele, pô E aí? Aê Aê Ainda não sei qual que corre Pedir a bola Tá fácil Olha lá De três Aê, pai Uh Tá bom Ó Moleque ruim Aê New York Knicks Camiseta, hein Doze a quatro Tão dando a lavada Tão dando a lavada É foda Tão dando uma lavada Nos caras Foda pra saber Quem é do meu time Aqui, mano Ó lá De três Vai, pai Aê Show de bola, hein Aê Tomei uma bola, galera Isso Aí sim, moleque Sexta Três Nada Não Aro Tô pegando a manha Já Aê Ui, quase tomei mais uma Like, 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 galera Aê Tá bom Ótimo Vamos que vamos Vamos que vamos Tão ganhando Basquete é foda Tudo é improviso Ô Boa, boa bola Um de três Vai, pai Uh, moleque Quero de três Quero de três Tomando todo mundo Aê Ah, galera Difícil, hein Mano Ô Tocou Boa bola, hein Agora vai Uh, no ar De novo Caralho Tá difícil, galera Vamos tentar mais uma Mais uma vez Ó Ia tomar, hein Aê, boa bola Eita, porra É isso aí Tô shippando um house Aqui, desculpa aí O barulho Muito louco, hein Galera Meu pai tá doidão Ouvindo umas músicas Mó alto, mano Ó É, galera Espero que vocês estejam gostando aí desse gameplay Gameplay bem diferente pra vocês Não sei nem como acaba aqui Nunca acaba esse jogo Primeiro tempo Ah, moleque Nossa Tomei um toco Aê Boa bola Vai lá Não, não perdeu Ô, tomei um gibre, hein Mano, os gráficos Tá perfeitos, hein Galera Muito louco, hein Apertei o número aqui O R1 sem querer Puta como eu tô ruim, galera Tinha dado um pause aqui na gameplay Pra eu tossir aqui O bagulho ainda tá ruim ainda Ixi Os caras tá embaçados aqui, hein Vamos fazer pontos Senão a gente vai perder, hein Esse cara é bom, hein Puta, mano Vacilei, galera Pega, pega Aê Boa bola Defendendo Defendendo Ah, o R2 corre De três Chupa Boa Aê Moleque Mais um ponto Pra nós Ah Tá tirando, mano Ó os caras, velho Dá um gibre aqui Chupa Opa Falta Quase, mano Aê Nossa, mano Difícil, hein Galera O bagulho é louco, mano Deixei o cara Sozinho lá No marcador Perdendo Perdendo Ô louco Esse cara virou na gente Ó Sexta Ah, moleque Tamo lá Positivo Dois pontos Nossa De três, velho Sacanagem, hein Moleque O barulho da bola É louco, hein Perfeito, mano O jogo Três Ai, caralho Tá difícil, hein Galera Boa Sexta Aê, pai Empatamos O maluco do Lakers Ali Do Do nosso time Meio devagar Ele, hein Grandão Ali Aê Boa bola Vai 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 Que é de vocês Aê Caralho 20 Barra 18 Muito louco Esse jogo, hein Galera Chapada, hein Uh Menos três, mano Boa bola Vamos tocar De três Caralho Não entra uma, velho Boa Aqui O de azul Isso Não Patou, hein O som Do barulho Da bola Pavora, mano Ah, moleque Tem que ver Tem que ver Como que é esquema Pra acertar Tá difícil, hein Puta Vamos tomar essa bola Esse cara É bom, hein Mano O maluco é bom Oito pontos Já E é isso aí Espero que vocês tenham gostado Galera Vou ficando por aqui Mais um gameplay Play pra vocês Tá Aquele abraço Mesmo Vamos deixar o recorde De like Vários vídeos Aí no canal Graças a Deus A vocês Ao feedback De vocês Aparece até comigo Maluco Sou um pouquinho mais Clarinho Mas eu sou careca Também Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado Vou ficando por aqui A gente ganhou E é nóis Beleza Forte abraço A todos Valeu Falou Fui Abraço Valeu